E aí Piozinho, é o brega funk Ele voltou, mais pesado ainda, de AWM ou de P-40 Pra cima dos nubes é ruxado sem perdão Mistura Piozinho e brega, toma, toma com pressão Pio, 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 Pio Pra onde foi os nubes? Pra ponte que partiu Pio, 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 Pio Pra onde foi os nubes? Foi pra ponte que partiu Pio, 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 Pio Pra onde foi os nubes? Pra ponte que partiu Pio, 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 Pio Pra onde foi os nubes? Não aparece na frente, ele tá com os pentão De Scar, derruba os vacilos No Free Fire é só rajada, te trombo ali na esquina Vou fazer tu perder pauta e volta pra platina Então vai descendo, então vai subindo Desce seus pontos e sobe campando inimigo Então vai descendo, então vai subindo Desce seus pontos e sobe campando inimigo Ô Pio, ei Piozinho Se liga no refrão, Piozinho, tá ligado? Pio, 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 Pio Pra onde foi os nubes? Pio, 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 Pio Pra onde foi o zubes? Pra ponte que partiu Pio, 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 Pio Pra onde foi os nubes? Foi pra ponte que partiu E quem não deixar o like Nunca vai virar besta Tá ligado?